Fala senhoras e senhores tech nerds, sejam muito bem vindos a mais um vídeo e esse é mais um daqueles vídeos que vocês adoram né, que não tem script, não tem roteiro, não tem corte, não tem nada, não tem edição, onde a gente vai trocar uma ideia cabulosa sobre os assuntos mais polêmicos de tecnologia da atualidade. E meus amigos, a Motorola está se envolvendo em tretas e polêmicas novamente e eu me sinto em 2014, porque estamos de novo debatendo atualizações de Android e as pessoas estão putaças depois que descobriram uma parada muito complicada né, que geralmente é uma informação que só a gente que é da indústria tem acesso e agora o público teve acesso a essa informação. Pois bem, deixa eu explicar pra vocês, recentemente vocês viram que eu fiz um unboxing né, do Motorola G100, que é um aparelho que tá muito legal e tiveram dois eventos de lançamento né, geralmente tem um evento que a gente chama de pré-briefing, onde a Motorola faz um evento fechado só pra gente, só pra influenciador de tecnologia, só pra jornalista de tecnologia e aí depois ela faz aquele eventão né, pra todo mundo, com as celebridades lá usando os Moto G da vida, o evento público pro público geral, que geralmente vai no canal da Motorola como toda empresa faz. Porém esse ano a Motorola se envolveu numa tretinha, numa polêmica, porque um jornalista durante esse evento de pré-briefing fez uma pergunta clássica né, perguntou pra Motorola qual era o plano de updates de Android no Moto G100, no Moto G50, no Moto G10, enfim, desses Moto G's novos, e o pessoal da Motorola né, o pessoal da presidência da Motorola, o pessoal da parte executiva da Motorola, deu uma resposta até meio inesperada e o pessoal, claro que ficou muito preocupado e com a puga atrás da orelha, isso acabou virando matéria lá no meus queridos amigos do Tecnoblog, virou uma matéria do Tecnoblog, e aí essa notícia está se alastrando como fogo. O pessoal, eu tava lá, então eu sei, eu sei porque eu vi isso acontecendo tá, o pessoal da Motorola disse que os updates do Moto G100 e do Moto G10 serão diferentes aí do que costumam ser, e a Motorola não está mais garantindo os clássicos dois anos de update, e agora a Motorola disse que o Moto G100 vai ter um update de Android, o aparelho de 4 mil reais vai ter um update de Android, então ele vai do 11 pro 12, ele já nasceu no Android 11 e ele vai morrer no 12, e o Moto G10 ele vai nascer no Android 11 e ele vai morrer no 11, tipo, a Motorola não tá dando mais os clássicos dois anos de update, como toda empresa, e isso chocou bastante jornalistas presentes, e acabou virando matéria, e agora tá todo mundo perguntando, meu Deus do céu, Rudicar, o que você acha disso? Então vamos lá, eu já acabei de falar aqui no começo do vídeo, que eu me sinto em 2014, e quando eu vi isso eu fiquei assim, eu não quis perguntar nada, eu só quis depois, né, confirmar isso pessoalmente, e sim, meus queridos, os planos da Motorola são exatamente esses. E de novo nós vamos conversar sobre updates de Android, porque aqui, como influenciador de tecnologia, como dono de um canal de tecnologia tão importante aqui no Brasil quanto o meu, eu preciso muito trocar essa ideia com vocês, e preciso muito deixar a minha opinião clara, por mais que a Motorola seja uma empresa muito amiga do canal. Eu acho isso um vacilo absurdo, e ainda acho que dois anos é muito pouco, na verdade, e de novo as pessoas não estão entendendo, pelo menos as empresas não estão entendendo, que updates de Android são coisas extremamente importantes, e eu quero dar um exemplo pra vocês, e dou um exemplo até da LG pra vocês. A LG é uma empresa que perdeu muito público e muito dinheiro, e que está aí tentando desesperadamente vender a sua divisão de Android, não tá nem conseguindo, e provavelmente ela só vai fechar a divisão de smartphones dela, porque ela adotou essa política de um update só a cada passagem do Cometa Halley, né? Ai meu Deus do céu, já... eu me sinto em 2014, onde a gente tinha que brigar com as empresas pra elas atualizarem os produtos, os produtos mofavam, né, no mesmo Android que eles eram lançados, no máximo ganhavam um flavor, e isso é muito ruim. Eu fico preocupado porque o Android já é uma plataforma super fragmentada, e os Androids já sofrem muito com updates, porque a Google faz o Android básico, joga na mão da empresa, e a empresa vai lá e atualiza pra você. Hoje em dia, não é mais a Google que atualiza só o Android, a Google cria a versão do Android nova, e quem tem que atualizar é a empresa que fornece o produto pra você. Se você comprou um smartphone da Asus, é a Asus que tem que atualizar, você comprou um Motorola, ela tem que atualizar e assim por diante. Porque hoje as empresas não usam mais aquele Android cru, né, que a Google faz, elas fazem customizações extremamente pesadas, e fazem até sistemas operacionais, como a One UI, por exemplo, a OxygenOS, e sim, a obrigação é delas. Aonde no mundo a gente tem que admitir que a Google não tem mais a obrigação sobre o próprio Android que ela cria, né, pois é, as empresas agora são responsáveis. E aí a Motorola fugiu um pouco da regra, porque geralmente a Motorola atualizava bem os produtos, né, e depois que a Motorola foi comprada e depois vendida de volta pela Google, ela passou a fazer isso, né, ela passou a atualizar o Android bastante, né, atualizar dois, três flavors, e olha a Samsung aí que tá atualizando dois, três flavors, de Android, flavor que eu falo são as versões, né, 10, 11, 12, 13, são os sabores dos doces do Android, porém a Motorola não está mais se comprometendo, tá meio que tirando o carro fora, né, tá tirando o corpo fora, e tá dizendo que vai atualizar uma vez só o Moto G100, que é um aparelho de mais de 4 mil reais, e nem uma vez o Moto G10, ele já vai nascer natimorto, já vai nascer com o mesmo software, e vai ganhar updates de segurança, o que eu acho que é meio genérico, né, porque quem faz os updates de segurança são a Google e não é nem a Motorola, a Motorola só vai pegar, compilar e jogar pra você. De novo, deixa eu falar pra vocês uma coisa muito importante, é, muita gente diz pra mim que não vê tanta necessidade assim em updates de Android, e tem pessoas que são divididas na internet, tem as pessoas que são do time, ah, deixa disso, update do Android nem é tão importante, o que importa é que o Android fica ali atualizado, e tem pessoas que são do tipo, meu Deus do céu, o Android tem que atualizar e tem que estar na última versão, eu tenho que ter 20 versões diferentes, porque isso dá realmente um valor pro produto. E eu concordo com a segunda parte, eu entendo que eu prefiro updates com menos frequência e que sejam menos bugados e que sejam estáveis, mas eu acho muito vacilo a pessoa pagar tão caro num produto e ela vai passar um ano com o Android atualizado e daqui a pouco qualquer pessoa que comprar um intermediário de entrada de outra empresa vai ter os recursos novos do Android, enquanto aquela pessoa que pagou uma nota preta vai ser obrigada a comprar outro smartphone para ter recursos novos ou recursos que só são possíveis por conta dos novos kits de desenvolvimento do Android. Então, cara, a Motorola, de verdade, Motorola, por mais que a gente seja brother, por mais que vocês adorem o canal aqui, eu preciso falar, vocês estão fazendo a pior burrice da vida de vocês e vejam o exemplo da LG. A LG está muito mal das pernas na divisão mobile, a Sony também vazou da divisão mobile, não adianta, não vende mais nada, porque ela tem esse pensamento chucra, esse pensamento tacanho de que não precisa atualizar o Android porque o público não liga, porque a gente, aqui do alto, dos nossos engenheiros de software, a gente acha que não é importante, mas o público acha importante pra caramba e eu acho que seja importante justamente porque vocês mostram que vocês têm cuidado com o público de vocês e vocês mostram que vocês não largaram o consumidor de mão. Mesmo que vocês achem que, cientificamente falando, o Android não precisa ser atualizado tantas vezes assim, é muito importante e empresas que atualizam muito o Android se mostram vencedoras, né? A própria Samsung tá vendo aí que a água bateu na bunda depois de um tempo e tá atualizando agora pra três flavors os produtos, tem produto do tipo, sei lá, o S9 que ganhou três Androids diferentes e isso é muito importante porque o público se sente querido, o público se sente acolhido pela empresa e não abandonado e as pessoas querem dar valor pro dinheiro delas. É óbvio que como canal de tecnologia eu posso partir pra parte científica e ser menos sentimental e falar que eu acho que não tem problema, né? A pessoa não tá na última versão do Android sendo que o que importa são as atualizações do produto e os recursos que a empresa adiciona mas eu sou um consumidor acima de tudo e como consumidor eu fico muito puto quando eu tenho um produto desatualizado e fico muito puto quando a empresa não tem nenhuma previsão de updates como a Motorola acabou de fazer. E geralmente a Motorola dava um norte, né? Dava um horizonte muito mais favorável, né? Do tipo, a gente vai ter atualizações aí por dois anos e depois updates de segurança e agora nem mais isso. A Motorola tá meio que dizendo que um aninho ela garante o flavor ela garante um update mas depois, meu amigo, se vira. Você comprou o Moto G100? Se vira. E outra, aconteceu isso com o Moto G... Não, aconteceu isso com o Moto Edge Plus e teve campanha na internet pra brigar com a Motorola e a Motorola também... Meu Deus do céu. O Moto... Nossa. O Moto Edge Plus custa 8 mil reais. Ele foi lançado por 8 mil reais. Imagina um smartphone flagship com o Snapdragon 865 lançado por 8 mil reais ter um update de Android enquanto você compra um iPhone SE ele vai ter, sei lá, 6, 7, 8 versões diferentes do iOS. Isso é muito surreal, cara. Imagina que, sei lá, um Redmi Note 8 vai ter três versões do Android enquanto um produto de 8 mil reais vai ter uma versão do Android. E aí os consumidores que compraram o Moto Edge Plus brigaram, obviamente, com a Motorola e a Motorola voltou atrás por pressão popular e disse não, não, tudo bem, vamos atualizar e ela está, inclusive, Motorola, você está atrasada, atrasilda no seu calendário e eu estou esperando o update do meu Moto Edge Plus, pelo amor de Deus. Para de ser cabaça. Mas, meus queridos, a gente pode argumentar 3 horas sobre o assunto e nada vai me convencer de que as empresas não precisam atualizar o Android por vários motivos. É importante que o Android esteja atualizado não só pela questão de segurança, porque update de segurança a Google manda a rodo para todo mundo por bastante tempo. Então, por três anos, seu Android vai ter update de segurança sem problema e de três em três meses a Google mesmo garante update de segurança para qualquer marca. O problema é que recursos novos e muito interessantes e features novos de câmera, resoluções novas da sua câmera, recursos que não tinham no seu aparelho não vão poder estar no seu aparelho na sua totalidade porque as versões antigas do Android não suportam aplicativos novos que pegaram aquele seu jogo favorito e atualizaram os shaders gráficos dos jogos, você não vai poder ter o jogo no melhor gráfico possível. Aquele recurso incrível no jogo que você não vai poder ter porque você não está na versão do Android mais recente. E é muito importante que a gente tenha sempre o Android atualizado não só porque, sei lá, a gente é paranoico com isso ou porque o consumidor é chato, mas porque o consumidor gasta uma nota preta, uma nota violenta e porque o consumidor é fã da plataforma. A gente vê os Android sendo lançados, a gente vê as novidades e a gente quer sim que o nosso aparelho que tem poder de fogo para isso tenha updates de Android. E não adianta a empresa dar desculpa de que não precisa porque precisa sim, não adianta a empresa antigamente as empresas davam desculpa que o produto não tem hardware que suporte aqui porque suporta sim. Muitos desenvolvedores colocam o Android 10, o Android 11 nos Moto G2, então as empresas conseguem sim se elas quiserem, elas fazem ali, sei lá, modificações ali no kernel, qualquer coisa, mudam o firmware, elas conseguem sim. Se um desenvolvedor de fundo de quintal no quarto dele consegue portar o Android 10 para um aparelho, por que a Motorola que é da Lenovo que é uma empresa gigante não consegue portar por falta de hardware? Isso eu acho um absurdo e Motorola, as empresas querem ver o dinheiro delas valorizadas. Você é uma empresa, cara, a Motorola é uma empresa gigantesca, é uma empresa que atua no campo de telefones, na verdade, né, desde os anos 70. É a empresa que lançou o primeiro celular de todas. É uma empresa icônica que já vai para 100 anos de idade e que não pode cometer um vacilo desse, principalmente com um consumidor brasileiro que é muito apaixonado pelo Android. Gosta da marca, está tentando dar uma chance para a marca, a marca está muito boa. Eu achei o Moto G100 assim um produto incrível, achei o Moto Edge um produto incrível, a Motorola revolucionou ela mesma, né, trazendo produtos flagships de novo, apostando sendo a primeira empresa do Brasil a trazer o Snapdragon 970 para fazer isso, cara, para dar essa declaração bizarra que é claro que isso vira matéria, e é claro que isso repercutir. E eu, por mais que seja parceiroso da Motorola, não consigo olhar isso com bons olhos e faço o pedido aqui, eu acredito que toda a comunidade do meu canal vai confiar e vai falar a mesma coisa. Motorola, dois flavors de Android é o mínimo, mas assim, é o mínimo do mínimo do mínimo e eu acho que as empresas deviam atualizar mais. Eu acho que três está pouco ainda porque pensa que você gasta mó dinheiro, você comprou, cara, um, sei lá, um Moto Edge Plus por 8 mil reais. Esses 8 mil reais eles vão valer 8 mil reais e daqui a pouco eles vão valer 4, porque o Android desvaloriza, os Androids desvalorizam no mercado e pensa que você vai ter um aparelho que você pagou tão caro e você apostou na marca, coisa que você podia simplesmente ir para uma marca tradicional, porque a Motorola não é uma marca tão renomada nos flagships, é uma marca muito conhecida por intermediários e a Motorola voltou agora, recentemente, em 2020, com os flagships de verdade. A Motorola não lançava um flagship de verdade há muitos anos e as pessoas voltaram a confiar na marca e disseram, não, eu vou investir toda essa grana, o Moto Edge Plus vendeu bem, o Moto Edge Plus vendeu mais ou menos, tá com o Legion aí, eu espero também que o Lenovo Legion atualize, pelo amor de Deus, porque, né, jogos novos, shaders novos, gráficos novos, arrumar em Motorola pelo amor de Deus, mas isso eu acho que é muito inadmissível. E eu falo não só como consumidor, não só como youtuber de tecnologia, mas como um amigo da Motorola que tem uma boa relação com a empresa e que faz o apelo em nome de todo mundo que me segue. Motorola, cara, não faz sentido fazer isso, não faz sentido deixar o consumidor na mão e as pessoas querem updates de Android, não só porque é bonitinho, não só porque é legal, não só porque é divertidinho ver o Android mudar de cara, porque isso significa que vocês se preocupam e que vocês valorizam o dinheiro gigantesco que as pessoas gastam com os aparelhos de vocês. E eu não estou falando só dos top de linha, os aparelhos no Brasil estão muito caros, o dólar está muito alto, os aparelhos têm o custo Brasil, as pessoas confiam na plataforma de vocês, as pessoas confiam nos features, em tudo que vocês lançam, as pessoas confiam que o aparelho vai estar atualizado e que principalmente a marca está valorizando o dinheiro das pessoas. E a maior forma de vocês mostrarem o pós-venda de vocês e a valorização a longo prazo da fanbase de vocês é atualizando o Android pelo menos umas duas vezes, pelo menos, eu acho que ainda é pouco, mas é o padrão da indústria como toda empresa decente faz. Para vocês terem uma ideia, Motorola, a Umi Digi faz isso, a Xiaomi faz isso, a Realme faz isso, a Philco faz isso, a Multilaser faz isso, qualquer empresa, da maior até menor, a Apple faz isso com os iOS, a Samsung faz isso, a Huawei, a Huawei acabou de atualizar e ela não pôde atualizar o Android por conta do embargo dos Estados Unidos, mas ela fez toda uma remodelagem na MIUI e deu o update para quem tem o P30 Pro, vai dar o update para quem tem o P20 Pro, que é um aparelho super velho, ela já está no P50 Pro e mesmo impedida de ter um Android novo, ela fez toda uma reformulação para tentar enfiar os recursos que ela pôde no Android 10 para quem tem o Huawei, para quem comprou o P30 Pro, porque ela está banida de atualizar o Android, vocês nem isso, vocês estão livres para atualizar o Android e o mercado brasileiro é o mercado mais importante de vocês, vocês tem mais de 23, 24%, mais que isso de market share no Brasil, vocês são a segunda maior empresa de telefonia móvel no Brasil e vocês estão dizendo para os consumidores que não tem problema, a gente atualiza uma vez só e vocês se viram, a gente vai dando os updates de segurança, as pessoas não querem só updates de segurança, as pessoas querem updates major, updates gigantes, updates de Android e elas querem lembrar daquele espírito da Motorola que já foi da Google, que mantém o Android puro, atualizado e rápido, coisa que vocês sempre encantaram as pessoas com isso e agora vocês estão dando um passo horrível para trás, vejam o exemplo da LG, vejam o exemplo da Sony, depois de tanto não cortar esse vídeo, já estou falando exemplo, já estou louco, mas é que eu estou gravando esse vídeo depois de ter feito uma live de 6 horas, então peço desculpas aí, tá rapaziada, não cortei esse vídeo uma vez só, vocês viram que o Rudão é brabo não cortou o vídeo uma vez só, vamos lá, espero que a Motorola siga esse exemplo, espero muito que a Motorola olhe para os consumidores com esse carinho, de verdade, não só faça marketing bonitinho, não só mande press kits para influenciadores, não só fique investindo em marketing, invista na Fandase que investe na Motorola, porque as pessoas podem ir para qualquer marca, as pessoas podem optar por comprar um Xiaomi, um Realme, um Samsung, marcas que estão investindo em produtos extremamente bons com custo-benefício, e as pessoas estão ainda apostando na Motorola e dando essa chance para a empresa, que está aí mandando muito bem, mas que isso é inadmissível, o Motorola, vocês estão fazendo coisas da hora, lançando produtos muito bons, e vão dar dois passos para frente, depois vão dar dois passos para trás, não faz nenhum sentido, e aqui como dono dessa comunidade de tecnologia, eu faço um apelo para vocês, por favor, repensem isso, e atualizem o Android de vocês pelo menos duas vezes, para mostrar que vocês se preocupam com o dinheiro dos consumidores de vocês, se não, eu vou sempre parar, eu vou acabar parando de recomendar os MotoGES, tudo que vocês lançarem, eu vou acabar parando de recomendar no canal, por saber justamente dessa política muito preguiçosa, relaxada, e de pouco caso com o consumidor brasileiro, beleza? Não cortei nenhuma vez o vídeo, estou ficando louco já, muito obrigado, se você gostou desse vídeo, sério, compartilha nos grupos, compartilha nos grupos que você tem de Facebook, WhatsApp, se inscreve no canal para não perder contato comigo, para a gente continuar discutindo, debatendo tecnologia, deixa o like aqui, que é muito importante o gosto aí, e quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, usa o campo dos comentários para comentar o que vocês acharam, para deixar o feedback para mim, se o vídeo foi legal, se vocês curtiram esse estilo aqui de vídeos sem cortes, e o like é muito importante, tá bom? Deixa o like, microfone, se inscreve no canal, um grande abraço para vocês, e até a próxima. Meu Deus, eu não acredito que eu gravei o quê? 10 minutos em nada de interrupção, meu Deus do céu, que monstro, uau, 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 uau.